Música Mas eu amo essa cruz Porque nela Jesus Eu a briga por me briga a cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz É o rei, eu a vou cantar Levarei, eu também briga a cruz Levou a coroa do céu Veja a glória dos céus O poder de Deus Ao calvário brilha A grande paixão Vem a cruz para mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvo Se eu amo a mensagem da cruz É o rei, eu a vou cantar Levarei, eu também briga a cruz Levou a coroa do céu Quando a cruz faleceu Descredado morreu Meu Jesus para a cruz Meu Jesus para a cruz Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz Levarei, eu também briga a 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 cruz Amém.